A nova lei dos portos, que vai ampliar e modernizar os portos brasileiros, foi sancionada com vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos ao Palácio do Planalto falar com o repórter Paulo Lassalvi, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff fez 10 vetos em relação ao texto aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês passado. Com os artigos vetados, a nova lei dos portos, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fica assim. Os terminais privados que funcionam dentro dos portos públicos continuarão a transportar carga própria e de terceiros. Os trabalhadores portuários também continuarão a ser contratados pelas leis vigentes no país e por intermédio de organizações, de sindicatos que representam estas categorias. Já os contratos firmados com os grupos econômicos para a exploração dos terminais dentro dos portos públicos, antes de 1993, não vão ser renovados pelo governo. Aqueles que foram firmados depois de 1993 também não vão ser renovados de forma automática. Isso só vai ocorrer se for de interesse do governo. Já para os novos contratos que vão ser firmados a partir de agora com a nova lei dos portos, vale o princípio da maior carga transportada, isso em termos de tonelagem, com o menor custo, a menor tarifa cobrada pelo serviço. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffman, anunciou novos investimentos nos portos do país ainda para este ano. Queremos que a primeira rodada de licitação dos arrendamentos se dê no mês de outubro. A partir daí, nós devemos ter todos os demais blocos em sequência. O objetivo da Secretaria de Portos é que em janeiro nós façamos a última licitação do último bloco de arrendamentos portuários. Preliminarmente, o valor desses terminais, entre terminais de uso privado e estações de transbordo, é de cerca de R$ 25 bilhões. Isso é um valor preliminar. E o valor preliminar também dos estudos que estão sendo feitos para os arrendamentos das companhias DOCAS, do Pará e de Santos, é de cerca de R$ 2 bilhões. Então, quer dizer que nós já vamos ter, tanto em termos de autorização, como também de licitação e arrendamento, no início do segundo semestre, um valor expressivo de investimentos. A nova lei dos portos ainda vai passar por uma regulamentação nos próximos 15 dias. Já os artigos vetados em relação ao texto original enviado pelo Congresso Nacional ainda vão ser analisados pelos parlamentares. O repórter Leonardo Meira foi até o Porto de Santos, em São Paulo, o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina, em termos de movimentação de carga, e traz detalhes sobre o novo marco regulatório para o setor. Boa parte das riquezas movimentadas no Brasil passa pelos portos. São cargas que muitas vezes ficam assim, escondidas dentro desses imensos quadrados de metal. A movimentação dos contêineres é intensa. Dia e noite, guinchos organizam cada um nas embarcações que cruzam os mares mundo afora. O Porto de Santos tem a maior movimentação de contêineres em toda a América Latina. A estimativa da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, que administra o porto, é que 25% da balança comercial brasileira passe pelo local. E para modernizar e incentivar as movimentações portuárias brasileiras, a Lei dos Portos vai estabelecer novas regras para concessões, arrendamentos e autorizações de instalações portuárias. Agora, por exemplo, ganha a licitação para operar em um terminal do Cais Público, a empresa que oferecer a maior movimentação possível de carga, pelo menor preço por tonelada. Antes, ganhava a empresa que pagasse ao governo federal o maior valor pela concessão do serviço. A mudança faz com que mais carga seja movimentada por menor preço, o que deve reduzir os custos e melhorar a competitividade. Uma das principais novidades da MP dos Portos diz respeito ao funcionamento dos terminais de uso privado, que ficam fora do Cais Público. Antes da MP, esses terminais deveriam operar preferencialmente carga própria, ou seja, uma empresa construir um terminal e deveria escoar principalmente a própria produção. Agora, esses terminais podem movimentar mais livremente também as cargas de terceiros. A gente entende que essa nova lei abre para novos investimentos privados, abre para nova geração de emprego, enfim, abre para novas oportunidades.